E acabou a fila dos Black no aeroporto, sim, parceiro Robson mandou pra mim aqui agora que chegou essa mensagenzinha aí no aplicativo dele que é o Uber Black, tá bom? Conheça a funcionalidade da Uber Reserva para viagens Uber Blacks iniciadas no aeroporto, não esqueçam, começa com o Uber Black, os Uber Blacks se acostumam, vai ter um bom valor, depois possivelmente cai o valor, depois possivelmente entra o confort e aquela bagunça toda. Novidades sempre vem, né, que é interessante pra dar certo, depois que dá certo, lomba abaixo, infelizmente, né? Mas, vamos passar aqui o que que é, tá? Olá, Robinson, a partir do dia 13 de junho você poderá realizar embarques de usuários no aeroporto usando a funcionalidade de reserva para viagens Uber Blacks. O que que é isso? Aeroporto disponível, tá? Aeroporto Internacional de São Paulo, o GRU, Aeroporto Internacional Tom Jobim, GIG, não sei o que que é isso aqui, e Aeroporto Internacional Salgado Filho, poa, tá? Então, o que são as reservas para embarques no aeroporto? Vamos, prestem atenção só. É uma nova funcionalidade que permite que usuários reservem embarques no aeroporto, os usuários informarão os seus números de voo para Uber, olha só a treta toda que estão fazendo para os usuários do aeroporto não ficarem sem carro, olha só a treta, tá? E o aplicativo manterá a reserva atualizada com informações em tempo real, caso o voo atrás seja cancelado. Informações em tempo real. Olha, tudo isso aí o aplicativo vai fazer sozinho, tá? E junto com isso o motorista que vai aceitar a reserva. Como vão saber se é uma reserva para o embarque de aeroporto? A reserva terá os detalhes para o embarque no aeroporto com o horário estimado para a chegada do voo do usuário. Isso aqui vai valer a pena para os Blacks, será? Como é que vai ser isso aqui? O que devo fazer antes da viagem? E é importante vocês todos prestar atenção porque logo isso aqui vem também para o Comfort e possivelmente daqui a pouco vem também para o X, tá? Não esqueçam, é assim que a Uber funciona, tá? Deu certo, né? Vamos quebrar o negócio e dar certo para todo mundo. O que devo fazer antes da viagem? Similar às reservas normais, você precisará estar online por 60 minutos antes da reserva de embarque no aeroporto. Antes da reserva de embarque no aeroporto. Você pode optar por fazer outras viagens no seu caminho até o aeroporto. O aplicativo te informará quando for a hora de ir para o aeroporto para esperar pelo usuário. Ou seja, ele vai te enviar para o aeroporto quando tiver uma corrida para lá e vai aproveitar e vai te usar. Ou seja, você praticamente vai conseguir corrida para o aeroporto, quem sabe, nesses horários, né? Então, espera-se que seja mais ou menos por aí, tá? O que acontece quando eu chegar no aeroporto? Motorista Black, tá? Então, só do Black por enquanto. Por enquanto. Você chegará no aeroporto próximo do horário para o voo. Para o voo pousar e o aplicativo irá te direcionar para a área de espera do aeroporto. Ele vai te direcionar para a área de espera daquela área, sabe? Que só pode sair com corrida que tocou naquela área ali, tá? Para dar tempo suficiente para o usuário sair do aeroporto. 60 minutos de espera. 60 minutos de tempo de espera estão inclusos no valor da viagem. Tá, mas qual é o valor dos 60 minutos de espera? Estão inclusos no preço da viagem. Qual é o valor de 60 minutos do Bear Black? Quanto que o Bear Black consegue fazer em uma hora? 50 pila a mais só para pegar essa reserva? Não. Vai receber 10 reais a mais. Por que não bota o valor? Cadê o valor? Vai mudar de aeroporto para aeroporto? Cadê o valor? Qual é o valor de 60 minutos que está junto com o valor da viagem? Vai ser igual a nossa dinâmica picolé aí? Que do nada as contas não fecham de uma corrida que seria uma corrida 5,50, soma mais 15, acaba fechando por 17. Vai ser desse jeito? Quando não tem valor, quando não está claro, quando não está descarado, a coisa não dá para ser confiável desse jeito, não dá. Tem que ter o valor. Qual o valor? Então se o motorista chegar 60 minutos antes do voo, antes da chegada do voo, por exemplo, ele está ali parado 60 minutos, ele vai receber 60 minutos? Como é que vai? Vamos continuar aqui, tá? O tempo começa a contar no momento que o voo pousar. Ou seja, só quando o voo pousar. O tempo começa a contar no momento que o voo pousar. Você receberá atualizações em tempo real caso o voo atrase. Com um novo horário para o embarque do seu passageiro, o usuário te notificará quando ele estiver pronto para te encontrar. Ou seja, ele está indo ali. Ele vai dar um ok ali e vai aparecer para ti a corrida, né? Então você poderá deixar a área de espera e ir até a área de embarque. Ih, isso aqui vai dar uma confusão nos primeiros, né? Depois vai ser a certa, né? Deixa eu ver aqui. O usuário te notificará, vai encontrar. Então você poderá deixar a área de espera, tá? Receberei pelo tempo de espera? Sim, o valor mínimo de ganhos para uma reserva de embarque de aeroporto é maior que uma reserva normal. Então no valor da viagem pago pelo usuário está incluído o tempo de espera. Mas qual é o valor do tempo de espera? Qual é o valor? É o valor que vocês quiserem. Do nada o motorista não vai saber antes qual o valor. Do nada esse valor vai mudar. Hoje vai ser 20 pila, amanhã vai ser 10, depois vai ser 5, depois vai ser nada. Qual que é o valor do tempo de espera? Bota um valor digno, um valor decente. Sei lá, não sei, no mínimo 30 reais por ficar uma hora esperando a mais. Sei lá, do Black deve ser isso? Espero que seja. Não sei, não sei. Qual o valor? Se o usuário cancelar a viagem faltando menos de uma hora para o horário agendado, considerando o horário de chegada do voo, você receberá a totalidade do valor da viagem com a taxa de cancelamento. Ou seja, vai receber uma taxinha de cancelamento mais o valor inteiro da viagem, pelo que eu entendi, somado até essa uma hora que tu ficou parado ali, tá? Se o passageiro não aparecer. Se o usuário não estiver pronto para... Incluído o tempo de espera, tá? Se o usuário cancelar a viagem faltando menos de uma hora para o horário agendado, considerando o horário de chegada do voo, você receberá a totalidade do valor da viagem com a taxa de cancelamento. Se o usuário não estiver pronto para o embarque depois de 60 minutos incluídos, você poderá cancelar a viagem e receberá a totalidade do valor da viagem como taxa de cancelamento. O total da viagem está meio estranho o jeito que está escrito, né? Mas enfim, está dando para entender mais ou menos, tá? As atualizações de horário do voo podem alterar o início da contagem do tempo de espera, mas não afetarão o valor da solicitação de viagem aceita por você. Nenhum valor será pago caso você cancele a viagem antes do prazo final da espera acordada. Ou seja, chegou ali, o voo atrasou até uma hora. Chegou no aeroporto, pelo que eu entendi, chegou no aeroporto e começa a contar uma hora. Foi isso? Ou começa a contar uma hora a partir do voo? Cara, ficou bem difícil de entender aí, bem difícil de entender aí, vamos lá. Mas enfim, está aí a novidade para os breques, para os breques, entendeu? Para os breques e vamos ver se vai ser vantagem ou não. A gente sabe que assim que as coisas começam, ela pode dar certo. A Uber faz dar certo de algum jeito, né? Isso aí já deve ter sido pensado e repensado e não sei o que. E agora vai começar a funcionar. A gente vai ter as novidades do pessoal do Black e agora ver se valeu a pena ou não. E qual o valor que vai ser pago nessa... Só que assim, como a gente não sabe exatamente qual que é o valor da corrida, o valor do KM, o valor do tempo, tipo assim... Daqui a pouco passa uma reserva... Ah, 100 KMs. Imagina eu que para rodar 100 KMs do Black teria que ser no mínimo R$13 do KM, né? Imagina eu que daria uns R$300, tá? E quanto que é uma hora do Black parado? Aí eles vão pagar R$310, R$30, R$330, R$350, o que é uma hora do Black parado? Se é uma corrida de R$100, de 100 KMs, por exemplo, R$300, vale a pena a espera. Vale a pena a espera mesmo, por uma hora, entendeu? Mas as corridas curtas de Black que o pessoal chama? Ah, vai pegar dali para o centro de Porto Alegre ali. Uma corrida, vamos supor ali que vai dar R$10, R$12, R$5, por exemplo, né? Vai pagar o quê? Seria o quê? R$40, R$45 uma corrida dessa para o Black? E aí, como é que vai ser uma hora de espera? Mais R$30? Vai valer a pena? Depende do horário, né? Tem horário que toca Black, tem horário que não toca. E vai conseguir corrida para ir até lá? Para ir até lá vai ser como? Vai estar com o X ativado? Ou o Black mesmo vai tocar para o passageiro do X? É uma complicação, é uma complicação, mas vamos ver o que vai acontecer, né? Está aí a novidade da Uber, né? Para os aeroportos, que a gente sabe que os aeroportos é onde a Uber sempre tenta manter em ordem. Sempre tenta manter em ordem conseguindo o carro. É ali que aumenta o valor, é ali que a mínima é diferente, é ali que tudo acontece. Vamos ver o que vai dar aqui. Vamos ver qual vai ser o resultado disso aí. Espero que os Blacks aí logo falem o que eles acharam dessa ideia aí, tá bom? Um abraço para vocês. Vídeo tarde, pouquinho, pouquinho tarde, né? Segundo vídeo do dia, né? Só para largar a novidade para vocês aí em primeira mão, tá bom? Para vocês ficarem sabendo o que está acontecendo. Para muitos não vai fazer a mínima diferença, né? Mas a gente sabe, né? A gente sabe. Daqui a pouco vai ter um preço melhor, o pessoal vai começar a reclamar dos valores. Daqui a pouco vai ter conforto, daqui a pouco, né? E a outra que já tem muito carro do Black mesmo fazendo X, então pode ser que seja vantagem para a galera aí. Vamos ver. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus, inscrevam no canal, ative a bosta do time.